Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui gente, eu vou estar fazendo os testes aqui de novo, porque no outro vídeo não saiu direito, sabe? Aqui eu vou fazer o teste de multímetro de novo, né? Pra vocês verem lá, eu expliquei como que eu fiz, só que aí não deu pra ver direito, né? O multímetro, né? E aqui, vamos fazer o teste de novo. Aqui, aqui você coloca na escala de 200V. Agora é só girar. Aí tá dando pra ver, né? 12, 12, 14, 13, muito mais rápido girar. Aí zero, ó lá, 25, ó. Agora vamos acender a lâmpada, né? Desconecto aqui. Aqui, isso aqui é uma lâmpada de painel do Fit1, 12V, né? Vai ter até vontade demais pra ela, mas ela acende. Tá, ó, viu? Acendeu, ó, ó. Na hora que rola, acende. Na hora que para, ela para de acender. Saiu o teste, né? Foi comprovado que funciona, né? E é isso aí. Não esqueça de se inscrever, né? E de ativar o sininho. Fica todo mundo na base. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.